canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e vamos para o relato de hoje que é do senhor gustavo isso aconteceu com ele na cidade de araxá que fica no estado de minas gerais nessa época foi no ano de 2013 o senhor gustavo tinha vinte e nove anos e tudo começa assim eu moro é uma vila normal da minha cidade que ainda tem muitas áreas verdes e ruas de terra nesse tempo eu morava nos fundos da casa do meu pai e como era solteiro ainda nos finais de semana eu gostava muito de ir em alguma balada para curtir mas nisso em um certo fim de semana eu já me arrumei para uma festa que teria em um bairro próximo e assim deu a hora eu fui indo a pé até esse lugar é claro a minha intenção era só de sair desse forrozinho quando terminasse o horário e fechasse o estabelecimento mas no meio do caminho de uma certa rua veio um homem alto e mago e ele me pediu um cigarro e eu nunca tinha visto esse cara na minha frente mas eu deu o cigarro para ele depois disso eu peguei o meu caminho e deixei esse sujeito para lá mas o que mais me chamou atenção nesse homem é que ele era mago e bem alto quase uns dois metros de altura mas fora isso depois eu andei um pouco mais e cheguei nesse forró eu já li dentro do salão fui beber um pouco e as horas foram passando nesse baile eu estava curtindo aquela festa toda mas quando chegou por perto das três horas da manhã eu fiquei cansado e me bateu um sono muito forte e eu queria embora daquele lugar mas para minha sorte tinha um amigo meu que foi de carro nesse baile e esse homem foi embora do forró e nesse momento eu conversei com esse rapaz para ele me levar perto da minha residência assim deu certo a nossa conversa pois esse meu conhecido iria passar perto do meu bairro eu poderia me deixar alguns quarteirões de casa e depois eu só andaria uns 15 minutos e já chegaria na minha residência então eu peguei essa carona e o cara do carro me deixou no nosso lugar combinado logo desci do automóvel eu comecei a andar a pé por uma rua de terra e dava um pouco de medo passar por ali pois apesar de ter alguns postos de luz nesse lugar as matas ao lado eram bem escura mesmo mas quando faltava pouco para chegar na rua asfaltada do meu bairro eu vi acontecendo uma coisa estranha tinha uma luz de sirene de algum carro militar logo à frente e com certeza estava parado eu fiquei meio esperto porque poderia ser uma viatura policial em alguma ocorrência e o que eu fiz foi andar meio escondido sem me aparecer pois às vezes os militares gostam de ficar revistando ou pegando quem fica andando pela madrugada à toa mas enquanto eu caminhava perto da mata da estrada de terra para não ter que passar pelos policiais de repente do nada eu ouvi alguma coisa na mata e parecia ser um animal correndo e quando eu fui olhar um vulto preto pulou em cima de mim e com o peso daquilo que me atingiu eu caí no chão e me assustei com o que estava acontecendo e quando eu fui olhar para ver o que era fiquei aterrorizado com o que eu vi pois era um bicho bem alto e todo peludo e aquilo por incrível que pareça estava em pé bem na minha frente e esse ser ficou em posição de me atacar enquanto eu me levantava do chão e esse monstro rosnava para mim de raiva e nessa hora eu não estava entendendo nada pois percebi que essa criatura começou a ficar meio tordoada rapidamente e iria acabar desmaiando e nisso essa fera começou a procurar algo que estava no seu corpo até que ele achou um tipo de seringa de injeção pois na parte das suas costas e aquilo não aguentou ficar em pé em duas pernas por muito tempo e acabou caindo no chão da estrada de terra mas essa fera não se entregava e tentava se levantar a qualquer custo para correr mas não conseguia e logo em seguida eu vi uma movimentação de pessoas na mata e percebi que eram alguns bombeiros com rede nas mãos e outros com um tipo de arma de atirar dardos e aí eu já fiquei mais tranquilo e assim eu percebi que aqueles militares estavam atrás dessa criatura mesmo logo os bombeiros veio até onde estava mas quando chegaram perto de mim eles levaram um susto com a aparência daquele bicho pois o dado que um dos militares atirou na fera foi de longe e eles achavam que era algum tipo de felino de grande porte ou até um lobo guará que as vezes aparecia nas matas da região mas enfim o fato é que esse bicho tinha aproximadamente quase dois metros de altura e a cabeça era muito parecida a cada um cachorro e aquilo tinha um focinho quase igual a de um porco e as suas orelhas eram grandes e pontudas mas sem pelos e olhando melhor os braços dessa fera era quase igual a de um homem e o corpo também mas os pés era quase igual a de um cão e os olhos desse ser era uma coisa esquisita pois tinha um reflexo de luz que se pareciam acesas e como tinha visto esse bicho em pé em duas pernas para mim eu tinha certeza absoluta que a criatura era um lobisomem os bombeiros ficaram conversando entre si se dava mais um tiro de dardo ou não no bicho para garantir dele não acordar de repente e atacá-los mas eles acabaram não fazendo isso pois poderia matar o lobisomem de vez e o que eles fizeram foram amarrando os pés e mãos da criatura com uma corda em seguida o carro de bombeiro veio e estacionou perto de nós e assim colocaram o lobisomem na maca em seguida aquilo foi posto colocado dentro do carro de bombeiro que era tipo uma ambulância depois disso tudo eu ouvi um pouco a conversa do líder dos bombeiros falando com alguém pelo rádio e pedindo instruções que tipo de procedimento que eram para eles tomarem na situação que se encontravam mas o que ocorreu de repente depois de alguns minutos foi que ouvimos uns rugidos dentro da ambulância mas nenhum bombeiro queria abrir a porta do carro para ver e parecia que o efeito do sonífero estava passando então eles começaram a olhar pelo vidro mas em seguida que se passou-se mais ou menos um minuto eles abriram a porta de trás do carro e vi rápido um homem ali na viatura pedindo para os bombeiros o deixar e ir embora e olhando melhor eu tinha certeza que era aquele andarilho grandão e mago que me pediu um cigarro e assim foi que os militares acabaram dando um tiro de sonífero nesse cara e o sujeito dormiu novamente esse bombeiro ligaram a viatura e saíram do local rápido com isso tudo que aconteceu eu peguei o meu caminho eu voltei para minha casa e não sabia o que fazer sobre esse assunto pois levaram o andarilho e para mim ele desvirou o lobisomem dentro da ambulância e eu fiquei preocupado pois um homem naquela situação cair nas mãos das autoridades vai saber o que pode acontecer e como eu estava envolvido diretamente nessa história eu resolvi ficar quietinho porque eu não sei a que dimensão pode chegar esse relato mas no outro dia na parte da tarde eu resolvi dar uma passada no local por onde o lobisomem me atacou eu queria entender melhor o que aconteceu como uma fera daquela poderia existir e andando pelas ruas de terra e olhando as matas durante quase duas horas de repente passou um homem perto de mim e ele me parou e perguntou se eu não vi um homem alto e mago pela região bem, eu não contei nada para ele do lobisomem mas disse que vi esse cara só uma vez pelo bairro mas não sabia nada dele disse esse cara que estava procurando disse que é irmão do rapaz magrão e que precisava urgente achar ele bom, esse homem se abriu comigo e eu falei para ele que levaram um cara na madrugada passada em um carro de bombeiro e que poderia ser o seu irmão e era só ele ir no corpo de bombeiro para ele confirmar se era o parente que ele procurava e a reação desse estranho que se dizia ser irmão do magrão é que ele acabou indo embora com pressa e sumiu e também passando os dias eu não tive mais informação nenhuma sobre esse caso mas também nem fui atrás e se algum daqueles dois irmãos aparecesse na cidade novamente eu iria ter que vigiá-los e até denunciá-los se fosse o caso porque o que eu vi foi um homem desvirando o lobisomem e por sorte na hora que eu fui atacado a criatura já estava anestesiada e esse lobisomem ataca pessoas mesmo boa noite bem pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato dê um like e se inscreva no canal canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é de um policial militar isso aconteceu com ele na cidade de Ubar que fica no estado de Minas Gerais e nessa época que foi no ano de 2012 esse militar tinha 32 anos e antes de começar a minha história eu já dou um aviso que eu sou policial militar até hoje mas não vou me identificar por causa que a minha profissão é bem rigorosa com esse tipo de ocorrência sobrenaturais então só vou deixar o nome da cidade onde aconteceu esse relato e tudo começa assim nessa época eu trabalhava no turno da noite rondando de viatura com meu parceiro por alguns bairros mas certo dia estavam fazendo uma ronda por volta das 10 horas da noite até que o rádio da polícia nos chamou e o operador disse que era para nós investigarmos uma situação de um homem velho que usava uma bolsa nas costas e que ele entrava no mato quase todos os dias e também algumas pessoas já teriam visto esse sujeito até pelado pela madrugada no meio dos matagais e logo a central nos passou mais ou menos aonde acontecia esse caso e que ficamos sabendo que o tal suspeito estava rondando nesse momento pelas ruas da região outra vez e assim fomos até esse local desligamos a luz da sirene do carro policial e fomos até uma localidade onde tinha muitas estradas de terra e alguns sítios e era um lugar bem isolado mesmo e as ruas eram bem escuras por onde passávamos e para nós policiais quando é uma ocorrência com algum suspeito de ser maníaco o nosso empenho é maior ainda pois a vida de pessoas frágeis e inocentes ficam em risco com esses tipos de pessoas malucas mas tivemos sorte na nossa busca pois logo depois de uns 5 minutos no local indicado achamos esse tal homem velho suspeito no meio de uma dessas estradas escuras e claro paramos o carro ali mesmo e descemos da viatura e em seguida mandamos esse cara colocar as mãos na cabeça e apontamos a arma para ele começamos a revistar esse sujeito e vimos que a sua barba branca era falsa e ele também usava um chapéu que com certeza era para dificultar a sua identificação e para nossa surpresa foi que quando abri a bolsa desse sujeito ali dentro tinha outras peças para disfarce como roupa de andarilhos e de sitiante e até peruca e várias cores mas o fato é que esse cara estava sem documentos então como não conseguimos saber quem era ele o levamos para a delegacia para ver pelo menos se conseguimos alguma informação desse sujeito talvez pela sua impressão digital ou até iríamos fazer ele falar a força mesmo então colocamos esse homem algemado atrás da nossa viatura e pegamos o caminho para a delegacia e esse cara falava o tempo inteiro no desespero que ele precisava conversar com uma pessoa muito rápido quando nós chegássemos na delegacia pois ele não poderia ficar muito tempo por lá mas nem ligamos para ele e depois de um tempo chegamos na delegacia e o que fizemos foi que o meu parceiro foi até a sala do delegado para conversar com ele e eu fiquei vigiando o suspeito que algemamos ali pelo pátio mas depois de uns 20 minutos mais ou menos esse cara algemado começou a passar mal e a vomitar no chão e esse homem pediu para ir no banheiro e eu vendo que realmente ele estava passando muito mal e resolvi deixar com isso esse sujeito entrou no banheiro e eu ouvi os barulhos dele ali dentro e passando alguns minutos comecei a ouvir uns ronados estranhos então eu bati na porta para ele abrir mas o rapaz começou a bater dali de dentro na porta também e eu no desespero achando que esse homem estava usando aqueles barulhos para tentar algum tipo de fuga comecei a chutar a porta para estourar a fechadura e depois de algumas tentativas consegui abrir a porta do banheiro mas para minha surpresa saiu dali de dentro uma criatura toda preta e peluda e estava em pé como se fosse um homem e veio em cima de mim para me atacar eu até coloquei a mão na frente para aquilo não me morder no rosto mas com o impacto daquele bicho que era praticamente do tamanho de um homem eu caí no chão mas eu tive um reflexo rápido e consegui segurar os dois braços do monstro e aquilo tinha umas mãos pretas com unhas muito grandes e eu não pensei duas vezes e comecei a pedir por ajuda mas eu notei também que essa criatura estava algemada por isso seu ataque não foi muito eficiente contra mim e nessa hora eu não tive tempo de tirar a minha arma do podre pois o bicho começou a avançar em cima de mim ali pelo chão mas em um golpe de sorte consegui empurrar aquele bicho com alguns chutes e assim eu saí debaixo dele e já corri alguns metros para pegar a minha arma da cintura para poder atirar naquele monstro que parecia querer me matar é nisso que eu fiz isso de pegar o meu revólver e aí foi quando eu olho de novo e a criatura já estava na rua em frente da delegacia tipo correndo em pé mesmo como se fosse uma pessoa e pelos meus cálculos aquele bicho era um lobisomem pois tinha olhos acesos igual a luzes amarelas e o braço desse ser era igual a de um homem mas a cara era idêntica a de um cachorro pastor alemão e as orelhas daquilo eram grandes e sem pelos eu nunca mais vou esquecer a aparência daquilo e do ataque que sofri e fora tudo isso aí chegou meu parceiro e o delegado com as armas nas mãos vendo o que acontecia por ali pelo pátio tentei explicar para eles mas os dois não entendiam nada que como que o suspeito entrou no banheiro e logo saiu uma criatura dali de dentro e como não dava para perder mais tempo eu e meu parceiro pegamos a viatura e fomos atrás do fugitivo ou da fera fizemos algumas rondas próximo a delegacia e não achamos nada e eu fui falando para o meu parceiro o que tinha acontecido no pátio da delegacia e o que eu achava que aquele homem algemado virou um lobisomem dentro do banheiro e com esses acontecimentos nessa noite nós resolvemos ir para as áreas de mata e mais precisamente pelo lugar onde pegamos o rapaz suspeito que disfarçou de velho mas ficamos a madrugada toda atrás desse bicho porque aquilo poderia atacar pessoas pelas ruas mas não conseguimos achar nada e quando amanheceu voltamos para a delegacia e claro levei uma bronca do delegado o fato é que os dias foram passando e nada de notícia desse cara que virava bicho e outra ele ou a fera que fugiu estava algemado e depois de um tempo que eu fiquei atrás desse sujeito o delegado de repente encerrou o caso sem nos dar explicações e isso eu acho que tem a ver que quando mandaram a bolsa desse cara para análise devem ter descoberto alguma coisa desse homem suspeito pela sua impressão digital talvez bem o que eu posso dizer é que o nosso chefe não tocou mais nesse assunto do lobisomem que fugiu da delegacia e que ainda até hoje eu olho por esses matagais e sei que pode ter uma criatura daquelas escondida por ali e fiquem esperto vocês que moram em lugares isolados e cheio de matas na parte da noite pois as pessoas que viram lobisomem podem usar algum truque de se disfarçarem de cego de velho de mendigo ou até de outra coisa para eles se transformarem nessa criatura e você que viu esse bicho não vai saber quem é o cara que virou lobisomem boa noite bom pessoal obrigado por assistir o meu vídeo e não se esqueça dê um like e se inscreva no canal e não se esqueça de 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 não se esqueça